Eu quero que uma criança beba essa poção venenosa! Irmã, você já saiu do sofá, né? Espero, porque o dia tá maravilhoso lá fora! Vai brincar um pouco? Daqui a pouco eu também vou! Tá bom, irmã! Eu só tava penteando meu cabelo pra mim ficar bonita, um charme! Agora eu vou ir lá pra sala brincar com meus brinquedos! Olha! Que linda! A minha irmã tá brincando no escorregador! Deixa ela ir brincando e eu vou lavar louça! Depois eu brinco com ela! E o legal é o longo do escorregador, até que é rosa, da cor que eu adoro! Ué, o que é aquilo que eu tô vendo? Eu vou ir lá perto pra mim ver! Ué, o que é isso? Sei lá que é suco de molango! Puxa lá pra mim ver! Ué, tem cheiro de sangue quedo! Será que eu posso beber isso? Quanta louça! Ué, tem cheiro de sangue quedo! O que será que a minha irmã tá fazendo, hein? Ela tá muito quietinha! Ela tá muito quietinha! Bebe! Bebe esse líquido! É muito gostoso! Que voz é essa? Que voz é essa? Tem uma voz mandando eu beber! Falando que é gostoso! Então eu vou beber! Ai! Ai minha barriga! Ai! Eu tô vermelha! É! Ah não! Deu certo! Uma criança bebeu a poção! Agora! A maldição já está feita! Ha! Ha! Que barulho foi esse? É o grito da minha irmã! Por que ela tá gritando assim? Irmã! Irmã! Eu já tô indo! O que será que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, irmã? A sua pele tá toda vermelha! Parecendo um fogo! Como isso foi acontecer? Me conta! Você precisa ir no médico! Irmã! Eu encontrei um líquido lá no mato! E daí eu bebi e minha barriga doeu muito! Por isso que eu gritei! E por isso que eu tô toda vermelha assim! Olha isso! Você tá vendo? Eu tô toda vermelha! Não tô mais! Mas normal! Eu tô pensando no que eu vou fazer! O primeiro passo é ver aonde tá esse líquido que você bebeu! Você apontou pra lá? Eu tô vendo! Calma aí! O que é isso? Cuidado, irmã! Cuidado pra você não pegar esse líquido, tá bom? Porque senão você vai ficar igual eu! Não! 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 Que fedor! A minha irmã bebeu uma maldição de bruxo! Isso aqui é muito assustador e venenoso! Por isso que a minha irmã tá toda vermelha! É uma maldição da gota de sangue! Que nojo! Eu preciso arrumar um jeito! Pra minha irmã voltar ao normal! Irmã, o que você vai fazer com esse pano? Eu tô com muito medo! Não precisa ter medo! Eu vou jogar esse pano na sua cabeça pra tampar todo o seu corpo vermelho! E eu tive uma ideia! Você vai ver, irmã! Confie em mim, tá? Eu vou jogar em você! Posso? Você acredita em mim? Tá bom, irmã! Eu acredito em você! Um, dois, três e... Isso tem que dar certo! Eu vou mandar uma mensagem pro bruxo! Aquele homem, monstro assustador! Que fez isso pra minha irmã! Vai ter que dar certo! Eu preciso da minha irmã de volta! Bruxo! Apareça! Apareça aqui na minha casa! Traga a minha irmãzinha de volta! Apareça, bruxo! Apareça! Venha na minha casa! Ela está no quintal, bruxo! Eu estou te chamando! Apareça, bruxo! Apareça! Eu vou fazer essa criança voltar! Irmã! Vem aqui! Irmã? Ela tá me chamando! Eu tô indo! Será que deu certo? Cheguei, irmã! Tá bom, irmã! Vamos arrancar esse pano? Vamos, irmã! Vai dar certo! Vai dar certo! Vou arrancar devagar! Deu certo, irmã! Isso, irmã! Deu certo! Você tá normal de novo! De nada, irmã! De nada! Olha a sua mão! Cadê o outro braço? Deu certo! Agora eu não vou! Mas vou aquela mancha toda vermelha! Tá sentindo dor? Não! Nada de dor! Então vamos entrar lá pra dentro? Vamos! Bora, então! Ah! Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.